Hoje se deu início na Praça Estação Cidadania Cultura, a primeira ação, brincar é um direito da criança, alusiva ao dia 12 de outubro. Esse momento é o momento que a gente proporciona para as crianças, para se sentirem acolhidas, se sentirem especiais, porque elas são especiais. E nós estamos na semana alusiva ao dia da criança e não tem como nós não proporcionarmos para isso. Esse momento para elas, elas esperam, elas frequentam os CRAs, participam das atividades dos coletivos, então esse momento é exclusivamente para elas. Lembrando que a programação vai continuar pela parte da tarde, né? Sim, esse momento agora é com as famílias e as crianças que fazem parte do programa Criança Feliz. E à tarde nós estaremos em outro momento já com as crianças que participam das unidades e todos os CRAs deste município. Na ação, as crianças puderam participar de brincadeiras alusivas, apresentações de peças teatrais e também teve o momento do lanche. Brincar é um direito da criança, é uma ação alusiva ao dia 12 de outubro, que é onde se comemora o dia das crianças. Essa ação é promovida pela Prefeitura Municipal de Breves, através da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social Centres. É bom você ver a participação das crianças, das mãezinhas, vindo prestigiar esse momento aqui. Sim, com certeza. É como o próprio nome da ação diz, brincar é um direito da criança, é um direito que precisa ser respeitado, é um direito que precisa ser estimulado. Então hoje a gente está com as famílias que são acompanhadas pelo programa Criança Feliz, a equipe técnica do programa está aqui hoje com a gente, que foi responsável pela elaboração do evento. À tarde nós vamos estar aqui de novo a partir das 17 horas, já serão as famílias que são acompanhadas pelos outros programas sócio-assistenciais da nossa Secretaria, as famílias que são acompanhadas através do CRAES. E a gente aguarda a nossa comunidade, os usuários dos CRAES aqui para poder brincar com a gente à tarde, porque brincar é um direito da criança, e é um direito que a nossa Prefeitura respeita, e um direito que a nossa Prefeitura com certeza estimula, e quer que todas as crianças tenham o direito e acesso a essas brincadeiras. Legenda Adriana Zanotto